Os espíritos de pai, avós, ou seja, familiares próximos, desencarnados, eles podem nos ajudar aqui na Terra? E como seria isso? Poder eles podem, mas existem algumas questões que são importantes de serem observadas. É que a vida na Terra deve ser vivida por nós, e não por uma interferência diuturna dos nossos entes queridos desencarnados. Se não retiraria-se de nós as responsabilidades sobre todas as nossas questões, sobre o nosso amadurecimento, sobre a nossa condição de crescimento espiritual. Se os nossos pais, filhos, irmãos e avós estivessem diuturnamente interagindo nas nossas vidas e interferindo nas nossas decisões, qual era a garantia que nós teríamos de que nós realmente demos um passo à frente no nosso processo evolutivo? Então, os espíritos, eles vêm, participam conosco, mas não da maneira como nós, às vezes, pensamos, que eles permanecem ao nosso lado o tempo todo. Eles também têm suas responsabilidades, eles também possuem os seus desafios, os seus crescimentos, os seus estudos, as suas tarefas. Eles estão próximos de nós, sim. Quando acontece algo grave, eles se deslocam, estão ao nosso lado, nos apoiam. Durante o sono, estão conosco, nos conversam, nos ajudam, nos orientam a tomar decisões mais acertadas, mas eles não podem permanecer conosco o tempo todo. Então, é uma situação de meio termo. Eles nem se afastam completamente, nos abandonando nas estradas da vida, mas também não passam a viver conosco o dia inteiro como se fosse uma sombra, tentando interferir em todas as nossas decisões. Eles, na verdade, influenciam as nossas vidas naquilo que seja conveniente para um amadurecimento nosso. Mas as decisões têm que ser nossas e as responsabilidades também pertencem a nós e não aos espíritos.